Na madrugada eu te busquei Até a alva e não te encontrei Mas não desisto, eu vou te buscar Todos os dias até te encontrar Hoje eu quero em Deus segurar Quando teu anjo aqui for passar Nem que eu tenha com ele lutar Não soltarei sem me abençoar Na madrugada eu Te busquei até a alva e não te encontrei Mas não desisto, eu vou te buscar Todos os dias até te encontrar Hoje eu quero em Deus segurar Quando teu anjo aqui for passar Nem que eu tenha com ele lutar Não soltarei sem me abençoar Hoje eu quero em Deus segurar Quando teu anjo aqui for passar Bem que eu tenha com ele lutar Não soltarei sem me abençoar 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 Exaltado e estarei no seu poder Minha boca se dilata Minha boca se dilata Os que me abençoar Os que me querem mal Porque me alegro em tua salvação Não há santo como tu Não há santo como tu, ó Salvador Sei também que não há outro além de ti Rocha alguma haverá como o grande Deus Poder saber e força ele é Pois o arco dos mais fortes Já se quebrou E vida deu a todo fiel É o Senhor quem tira a vida e torna a dar Faz descer a sepultura e retornar Ele é quem nos torna rico ou pobre se quiser Humilha e também pode exaltar Ele é quem nos torna rico ou pobre se quiser Humilha e também pode exaltar Humilha e também pode exaltar Em mim Humilhado estava, mas Deus me exaltou Fraco estou Príncipes Príncipes fará eu aceitar Amém E herdar o trono de glória no céu Amém Mas eu sinto pela fé Que ao meu lado está O justo e poderoso Senhor Soltado porque pendurou a sua espada Porque você se enfraqueceu Porque você se enfraqueceu Os anjos Os anjos veio te soltar Pegue tua espada agora E comece a se manejar E a vitória tu terás Sinta agora Sinta agora as correntes se quebrando O Senhor Os anjos veio te soltar Os anjos veio te soltar Sinta agora em sua alma O Senhor te abraçar E a força do céu Agora te tomará Receba Receba a força Em nome do Senhor Senhor Jesus Os anjos Veio te soltar Pegue tua Espada agora E comece a manejar E a vitória tu terás Receba Receba a força Receba a força Receba a força Receba a força Em nome do Senhor Jesus Receba a força Receba a força Receba a força Receba a força em nome do Senhor Jesus E a vitória tu terás Espinheiros e abrolhos Na estrada sempre estão Caminhando sempre avante Marcharemos com fervor e devoção Vida eterna lá teremos Com Jesus o meu Senhor Para sempre louvaremos Ao grandioso nosso Salvador Nós nos reencontraremos Pátria santa do Senhor Para sempre louvaremos A Jesus o nosso Redentor A Jesus o nosso Redentor Nem mar tempestuoso Nosso barco perigal Nem os grandes sofrimentos Nos separam do amor do Criador Vida eterna lá teremos Vida eterna lá teremos Nós nos reencontraremos Eu serei entrego a Cristo Com Jesus o meu Senhor Com Jesus o meu Senhor Para sempre louvaremos Para sempre louvaremos A Jesus o nosso Redentor A Jesus o nosso Redentor Estás abatido Querido irmão A tristeza veio Em teu coração Tu oras chorando Tu oras chorando Com grande amargor Clama mais um pouco E virá teu Senhor O Espírito Santo O Espírito Santo Em ti descerá Com tuas virtudes Te alegrará Em linguagens santas Deus te tomará Deus te tomará Tu vencerás tudo E a Deus louvarás As provas são muitas Muitas E os espinhos também O combatimento Te quer derribar Mas olha pra Cristo Que é teu Senhor Olha a Jesus Cristo Teu amado pastor O Espírito Santo Em ti descerá Com tuas virtudes Com tuas virtudes Te alegrará Te alegrará Em linguagens santas Deus te tomará Deus te tomará Tu vencerás tudo E a Deus louvarás Deus te tomará Deus te tomará É a hora É a hora Em que vais cantar Porque a vitória Jesus vai te dar Jesus vai te dar Tu és uma rosa Do jardim de Deus Tu és predileta Rosa de Saró Rosa de Saró O Espírito Santo O Espírito Santo Em ti descerá Com tuas virtudes Com tuas virtudes Te alegrará Te alegrará Em linguagens santas Deus te tomará Deus te tomará Tu vencerás tudo E a Deus louvarás Tu vencerás tudo E a Deus louvarás Tu vencerás tudo Tu vencerás tudo Tu vencerás tudo E a Deus louvarás Tu vencerás tudo Tu vencerás tudo Jesus Nazareno, pregaram na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cifrino, qual anjo divino, coroa de espinho, o que o povo lhe deu, Elohim, Elohim, clamaçava Antani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, não se maldizia, nem gratidão, que o povo fazia, sem ter compaixão, lhe deram vinagre, Jesus revisou, sentindo a agonia, da morte e da dor, Elohim, Elohim, clamaçava Antani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu, da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão, Elohim, Elohim, clamava Antani, clamava Antani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, sem forças porém, o Mestre expirou, sem forças porém, o Mestre expirou, Elohim, Elohim, clamava Antani, clamava Antani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, A CIDADE NO BRASIL Nesta hora reunidos louvaremos com fervor Que Deus por amor receba e nos para o Seu louvor Que seja purificado nossa mente e coração E por Teu amor perdoa toda a nossa imperfeição Não será por muito tempo essa nossa união Somos por Deus escolhidos Pôs em nós a salvação Meus irmãos guardem a palavra Em que Deus nos ensinou Pois uma união eterna Cristo já nos preparou Paz de Deus seja com todos Partirei na comunhão Levarei a saudade Dentro do meu coração Se aqui não mais nos vermos Quero encontrar também Todos juntos reunidos Na Nova Jerusalém Todos juntos reunidos Na Nova Jerusalém Todos juntos reunidos Na Nova Jerusalém A 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 paz de Deus, meus irmãos, já vou partindo Levo a saudade dentro do meu coração Tristeza e dor no meu peito estou sentindo Mas Jesus Cristo me dará consolação Se nesta terra não podermos encontrar Encontraremos na cião celestial Se nesta terra não podermos encontrar Encontraremos na cião celestial A paz de Deus, dizei amém Só não responde quem a essa paz não tem A paz de Deus, dizei amém Só não responde quem a essa paz não tem Irmandade, temos que nos preparar Porque assim é a vontade do Senhor Um povo aqui, outro ali, outro lá Leve essa paz e esse amor no coração A paz de Deus, dizei amém Só não responde quem a essa paz não tem No coração, a paz de Deus, dizei amém Só não responde quem a essa paz não tem Mocidade, dizei amém Mocidade, temos que nos preparar Porque assim é a paz de Deus, dizei amém Porque assim é a vontade do Senhor A paz de Deus, dizei amém A paz de Deus, dizei amém Só não responde quem a essa paz não tem A paz de Deus, dizei amém Só não responde quem a essa paz não tem A paz não tem